Não traíra, acho que ela está até aqui, você vê, olha, olha, toma, na mão, coisa linda, você vê atrás, hein, bicho, está trazendo, toma, traíra, como bruto, hein, está trazendo, tem que soltar, né, como é piracema, né, tem que soltar, né, como é piracema, né, que linda traíra, já bateu na boia, que linda traíra, já bateu na boia, que linda traíra, mas como você sabe, lei é lei, vai que ir embora, olha lá, olha lá, fundou, fundou, ah, espira, hein, olha lá, pulou o dinossauro, pulou na boia, é o que, piranha? ah, olha aqui, traíra, cortou a linha, faz parte, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o Pernambuco não pegou nada, eu vou pegar a tua ilha e não cai não, tá louco, tá tentando pegar piranha, hein, tá tentando pegar piranha, hein, tá tentando pegar piranha, hein, não tá sabendo, né, ó, ó, correu, correu, ó, ó, aprende, de novo só pra confirmar, aprende Pernambuco, é, lindo, ó, brava, mais uma, mais uma, tá bom ou não tá, ó lá, fisgadinha no bigode, opa, fisgado no bigode, ó, rapaz, opa, no bigode, abre a boca, volta aí, apagarzinho, arras, oi, oxi, acol고, oi, zuste, mal puxo, oi, 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 s, calado, capou, Ah, você deixou, ah não, nem assim William, é que a traíra fora d'água você está conseguindo pegar, tá bem, dá um lambari aí para mim, beleza, show de bola, ah, não, estou me empurrando, ah, me dá um raio aqui, tá bom, tá bom, por quê? Ah, estourou a linha? Não, vou pescar isso ali, não vou pescar de bola não, olha lá, pegou, 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 dele vai embora, fala aí, quer pegar ela, falei o quê? Tô aprendendo a respeitar, rapaz, toma aí, e não é ela não, tá, isso aqui é outra, a outra aí da bruta, coisa linda, tá só no beicinho, tô louco, pega aí William, vai, a boca aberta, Ah, não, não é William, olha, pegava por baixo, rapaz, olha, e tem outra, tá, não reclama não, Vai reclamar Aí Top Eita Ele estressado Amor aqui Tiracema né Tem que respeitar Vai com Deus